Volando, nós vamos ao ano de mil novecentos e noventa e seis. Sabe qual era o sucesso daquele carnaval? Qual? Era a época que lançaram o Uno Mila e fez muito sucesso, muito sucesso. Isso foi em noventa e seis. Mil novecentos e noventa e seis, meu valeu. Que saudade, hein? Nesta época, Rabeta era um Chilele. Não, terrível. Era nada. Era todo dia, e aí, salva aí, Zin, salva aí, Zin. Era pagodeiro, pagodeiro. Era pagodeiro, pior ainda, tinha o óculos da testa. Tinha, tocava nas bandas de axé e de pagode, tudo. Veja só. E nós tínhamos um netinho que era contra a violência. Veja só, era outro tema. Nessa época eu usava impeachment. É nessa época, Zin, tem um negócio aí. Impeachment. Tinha isso aí, ó. Netinho, sancionais. Noventa e seis, era completamente diferente. É, você se vestia de caveira pra ficar assustando as pessoas. Sim, tempo bom. Ah, era a época da matinê. Matinê, matinê era divertido. Love, love, love com você. Era a época do carnabelô em Belo Horizonte. Ah, rapaz. E você continua mandando pra gente os rites de carnaval que fizeram parte da sua vida. Carnaval tá chegando aí. Tem muita música ruim pra lá, mas tem coisa pior que você dançou, não. Olha a verdade. Ah, o pessoal tá mandando cada pérola aqui, Ricardo. Cada pérola, pérola, merascaula. É, o senhor fez muito tempo. O Rapel Rocha, do Serrano, mandou que... Tô em matéria. Tchaco. Zé Paulo, Ralo Pinto. Como é que era isso? Tchaco. Eu tô em cima, eu tô embaixo. Olha. Tchaco. Eu tô em cima, eu tô embaixo. Tchaco pra frente, tchaco pra frente, tchaco pra frente, tchaco pra trás, olha o tchaco pra frente, tchaco pra trás. Eu achava que era o Bruce Lee como um tchaco dele cantando. Mas aqui, qual que é o antes aí? Ah, o tchaco. A tchaco é antes de Mila, né? Antes de Mila. Tchaco é antes de Mila. Ah, é. Tchaco deve ser noventa e três, noventa e quatro. Putz. É, deve ser isso. No ano de noventa e seis, nós ainda temos outra maravilhosa música. É essa aqui, ó. Qual que é, né? Não, não. Vai com sede. Eita. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tenha certeza que de todas as músicas imbecis, talvez essa seja da maior imbecilidade. Bebeu água? Não. Tá com sede? Olha a água mineral. Era isso. A letra é isso e não sai disso. É isso. Água mineral. Não, eu sou um compositor de belas letras. Escrevi água mineral. Na verdade, foi ele que escreveu, né? Quem escreveu foi o ambulante que passou gritando. Olha, olha a água mineral. Aí o rapaz, aí ele escutou o outro rapaz, bebeu água, fulano. Tá com sede. Aí o cara gritou. Olha a água, olha a água mineral. Vocês acharam que foi um trabalho em equipe? Não, foi um trabalho em equipe. E tá pra fazer essa voz, meu zero que eu vim. O Rafael do Bairro Paraíso disse que a música que marcou a história dele é Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Explica então uma coisa, me tire dessa ignorância. Essa música é do Tchacabum, não é? É. Explosão, Tchacabum. Essa é a mesma música que faz o avião balança, treme mas não cai. Não, é a mesma banda. O avião balança. A música começa Vou te pegar Essa é a galera do avião E depois vai andar na prancha É. Depois é a galera que anda na prancha Mas eles não estavam no avião, o que que eles foram parar no avião, gente? Isso não faz um enorme sentido Se fosse um caminhão pipa ainda vai Você tá no Santa Lábia, velho O Pablo, Paulo, desculpa Paulo Vieira aqui do Twitter falou o seguinte Não tem um hit de carnaval, mas pede o Nacife pra fazer um tema do Aninhete Aninhete O que é o Aninhete? Pra quem não sabe Olha, estávamos conversando aqui semana passada com os queridos Glauber Cunha e Naila Brizardi E Portuga, num dos seus contos de Portuga, disse que a coisa que mais o incomodava nas redes sociais É quando alguém postava Aninhete Shopping BH, por exemplo Ah, I am at Isso, mas nós passamos um bloco inteiro pra descobrir que Aninhete era I am at Que é a Aninhete Pra falar onde que você está, né? Eu estou no shopping E onde você estava no ano de 2007? A mulher brasileira, a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão Eita Há 11 anos atrás Direto ao ano de ouro preto Carnaval de ouro preto Você é ciririca? É ciririco 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 A sua rádio do rock Muito bem, muito bem Mais pessoas mandando aí, a música que marcou o Carnaval Mais pessoas Aqui ó Aqui é o Hernani Que em vez de trabalhar, estou ouvindo vocês Carnaval tem que ter Carrinho de mão Carrinho de mão Tudo bem, tudo bem Tudo bem, Rabeto Tudo bem, Rabeto Então, estabeleça-me uma lógica para um ser humano Detento de todas as suas faculdades mentais Ou seja, o intervestibular pra ele, o que tem Fazer carrinho de mão Padá, padá, para, padá Exatamente É muito simples Carrinho de mão, nada mais é que o codinome de uma das posições do Kama Sutra Se é uma das posições, é para quê? Padá, padá, padá Só a última Só a última aqui O Bruno Moreira falou assim Eu lembro do pinto do meu pai Que tocava o pinto do meu pai Até a sua mãe não lembra disso E você, que coisa horrível Vai mandando aí o pinto do seu pai pra gente Vai mandando as músicas que te marcaram aí Os pinto que te marcaram O pinto que te marcaram o seu carnaval O pinto que te marcaram o seu carnaval O pinto que te marcaram o seu carnaval Obrigado.